Estamos aqui na residência da família, no Residencial Vieira, em Trindade, e você precisa ver a aflição de todos aqui. Inclusive, o marido e a esposa me contaram que não dormiram essa noite. Eles precisavam de dinheiro para pagar a prestação dessa casa. Qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos vender nossa moto, vamos comprar outra moto mais baratinha e vai sobrar o dinheiro para pagar a prestação da casa. Anunciaram a moto em um site, apareceu um interessado e ontem eles foram na casa desse sujeito, um rapaz de 18 anos, que acabou de sair da cadeia, inclusive, estava respondendo por furto. Foram lá para ele ver a moto. O sujeito montou na moto, sabe o que ele fez? Vou dar uma voltinha para testar. Montou na moto, sumiu, nunca mais apareceu. Vou conversar aqui com a Maria, vou chamar ela de Maria, ela não quer mostrar o rosto, ela está com medo, não quer ser identificada, vamos chamar de Maria, então, que vai contar melhor para a gente como é que foi essa situação. Maria, não dormiram essa noite? Preocupada demais da conta. Preocupada, porque era o único veículo que a gente tinha, né? Tem as contas para pagar, tem prestação, meus filhos hoje não foram para a escola, porque como a gente mora num setor mais distante das escolas, não tem como comparecer às crianças hoje na escola, por esse furto. Ficaram sem a moto, sem o dinheiro da prestação da casa, o marido desempregado. Sim, sem moto, meu esposo está desempregado, só eu que estou trabalhando, né? E agora, não, a gente não sabe o que é que faz. A polícia, a gente foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, na hora a gente chamou a viatura, a viatura compareceu no local. A pessoa, até então, quando a gente viu, apareceu uma pessoa simples, que não ia fazer nada, né? Passou sete minutinhos, você falou para o marido, opa, está errado. Sim, até então, ele mandou a localização do local onde ele estava, era uma residência, né, que ele tinha alugado, segundo os vizinhos. Fala para a gente qual que é a moto, qual é a cor da moto, qual que é a placa, porque quem está assistindo a gente, às vezes, pode ver essa moto passando por aí, e aí entra em contato com vocês, é o que vocês esperam, o que vocês mais querem. Sim, a moto, ela é uma moto vermelha, tá? É uma Titan CG 160, da placa PRQ 3751.